Música Olá, seja muito bem-vindo. Está começando agora mais um Talentos da Terra. E hoje com ela que é rock, que é pop, que é samba e sertão. Ana Carol Naves. Bem-vinda, Ana Carol. Tudo bem com você? Tudo bem. Obrigada pelo convite. É isso aí. Que bom te receber aqui no Talentos da Terra. Eu que te conheço há muito tempo, desde pequena. Você sempre com o violão na mão. De onde você descobriu a sua paixão por cantar? Nossa, tem muitos anos. Eu não vou falar o tempo, porque senão a gente acaba contando a idade. Isso não é tão legal. Mas é desde muito pequena. Aos três anos eu comecei a fazer aulas e sempre incentivada pela família e na escola, onde nós nos conhecemos até. Então, desde muito pequena. Acho que veio da barriga da minha mãe mesmo. Você já gostava de cantar? Sempre gostei de cantar. Você sempre ficou com o violão debaixo do braço ali, né? É, por aí. Sempre debaixo do braço mesmo, o violão. E fazendo som, e animando a galera, e nas viagens na época da escola, né? Então, sempre com a arte em primeiro lugar. E assim, a música, hoje você vive de música ou você tem projetos paralelos? Não, hoje, atualmente, é só da música mesmo. É até engraçado. Tem o pessoal que fala, e aí, Carol, o que você está fazendo? Não, eu estou trabalhando com a música. Não, mas você trabalha de quê? Não, eu sou cantora. Então, essas pessoas até brincam um pouco em relação a isso. E aí, o que você está fazendo? Não, eu estou cantando. Ah, só trabalhando, que é bom ou nada. Então, é só cantando mesmo. Eu fiz uma brincadeira. É a Ana Carol que é rock, que é samba, que é pop, que é sertão. É isso mesmo, Ana Carol? É isso mesmo, viu? É de tudo um pouco, na verdade. O estilo, a gente não pode focar numa coisa só, porque a gente toca para várias pessoas. Então, a gente procura agradar todo o público que está ali no bar, né? Seja onde que a gente está cantando mesmo. Posso pedir? Posso fazer um pedido? Você me atende? Eu queria que você tocasse para a gente começar o programa em clima, assim, já, um clima bem bacana. Djavan, boa noite. Você pode um pouquinho? Sim. Seu ar de dominador, dizia que eu ia ser seu nome, né? Se eu dancei, hoje no universo, nada que brilhe é cega mais que seu nome. Fiquei mudo ao lhe conhecer, o que vim foi demais, vazou por toda a selva do meu ser. Nada ficou intacto na fronteira de um oasis, meu coração em paz se abasou, é surpresa demais, me traz isso. Ainda bem que eu sou São Paulo, mesmo quando ele não vai bem, algo me desentricolou, que o sofrimento leva além. Não existe amor sem medo, boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Pois é. Ana Carol, músico que é músico sabe improvisar, músico que é músico tem aquele joguinho de cintura. Você contou para mim que estava vindo para cá e esqueceu a palheta. Você improvisou aí uma palheta aí. Improvisou, eu não vou fazer propaganda, tipo, a operadora que é, mas a minha palheta é um chip. Então assim, e na noite é isso mesmo? Na noite você tem que improvisar às vezes para agradar alguns, você tem que soltar algumas ali que você não estava no repertório? Como que funciona? É interessante, às vezes as pessoas perguntam, nossa, como que você tem um repertório para tanto tempo e tal? Às vezes a gente não sabe uma música de determinada artista, mas a gente não conhece aquela que a pessoa pediu, mas a gente sabe uma outra. Aí a gente acaba cantando a outra, fala, ah, essa música vai para o fulano. Então isso acontece bastante, a gente agrada de alguma forma, né? E falando em agradar, você já disse que tem todo o apoio da sua família. E como que é esse apoio? Eles te acompanham, eles assim, te dão aquela força? Como que funciona? Quando eu era mais nova, eles me acompanhavam mais. E depois que eu comecei a caminhar com as minhas próprias pernas, é complicado. E sexta-feira, domingo, né? Para acompanhar, para ficar ali o tempo todo que a gente fica trabalhando e é difícil, né? As pessoas têm uma rotina diferente. A gente, como é da noite, não tem como ficar, né? Andando sempre que... Mas sempre que eles podem, eles vão. Os amigos também sempre estão juntos, acompanhando, família, né? Então é isso. Você tem algum cuidado especial com a voz para manter esse vozeirão aí de Ana Carol Naves? Você toma algum cuidado? Em primeiro lugar, eu não bebo, né? Então acho que ajuda bastante. O não beber, o não fumar, né? Então não uso nenhum tipo desse tipo de droga, né? Então acho que ajuda bastante. Bastante água, né? Hidratar bem a voz, dormir cedo, dormir bem é importante também. É um trabalho mesmo. Então é uma questão profissional, você respeita todos esses limites. E tem até o acompanhamento com a fonoaudióloga também, de vez em quando, né? Para poder cuidar mesmo da voz, que é o nosso instrumento de trabalho, na verdade. Eu vou pedir para a gente encerrar o bloco agora, o nosso primeiro bloco. Vou pedir para que você toque mais uma, então. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, então. A gente volta daqui a pouquinho e você fica aí com o som de Ana Carol. Meu amor, se você for embora Sabe lá o que será de mim Passeando pelo mundo afora Na cidade que não tem mais fim Ora tanto fora, ora bola Um irresponsável pobre de mim Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro Que não quero deixá-lo na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes Não estão escondidos Nem no passado Nem no futuro Meu amor, não vai haver tristeza Nada além de um fim de tarde a mais Mas depois das luzes todas acesas Paraísos artificiais Se você saísse afancesa Eu viajaria muito, mas muito mais Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro Que não quero deixá-lo na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes Não estão escondidos Nem no passado Nem no futuro Francesa A chuva está cheia de perigos Que você não vê Por isso, evite dirigir em pista molhada Não atravesse trechos alagados E observe o nível de rios e riachos Com muita tensão A água pode subir de repente Em caso de emergência Ligue 193 Este número salva vidas Bombeiros Um século salvando vidas Só é motorista quem é habilitado Em trânsito Você é responsável pela vida de quem vai E pela vida de quem vem Seja prudente Olá, estamos de volta com Talentos da Terra E agora aqui também Ana Carol Naves E uma convidada especial A Larissa, que é empresária E compõe músicas também Junto com a Ana Carol Tudo bem, Larissa? Tudo jóia Tudo bom Você também canta com a Ana Carol, né? Olha, eu gosto de cantar Então sempre que eu posso Eu acompanho ela E faço umas palinhas no show dela E como é que é essa mistura? A Ana Carol Com a Larissa no palco É uma mistura assim Uma mistura afiada, digamos assim É bem interessante É um café com leite, né? Fica bem interessante Porque tem para todo gosto Tem moreninha Tem branquinha Loureninha Douro verde Então acho que chama Todo tipo de público É interessante porque a Larissa Faz um estilo diferente Ela faz um axé Faz um estilo mais pop Mais dançante Ela gosta disso Faz funk também E é isso aí Então a gente tenta mesclar O MPB com o pop O sertanejo Que o pessoal tem pedido bastante Juntamente com o que a Larissa faz E tem dado certo Então a Larissa me disse aqui Que quer fazer uma música É uma homenagem para mim Para o Petinho Que é o nosso negrafista aqui Segura, Petinho Dá para fazer uma palinha, hein? Não, essa música é para você, então Essa nós aprendemos lá em Salvador Nesse carnaval No carnaval Salvador Estava bombando E nós viemos fiadas Para cantar para vocês Se você me der amor Tudo de mim você terá Preto, se você pisar na bola outra vez Bota o outro em seu lugar Se você me der amor Tudo de mim você terá Preto, se você pisar na bola outra vez Bota o outro em seu lugar Porque o carro é meu O celular é meu O silicone é meu Não foi você quem deu Tô cheia do vazio Que me prometeu E que nunca me deu Isso aí, que bacana Então, repertório bem variado, né? Como você faz para selecionar Esse repertório aí Principalmente quando a Larissa entra E vocês atendem pedidos Como é que funciona? Tem um papelzinho, o pessoal pede Tem um papelzinho E tem um lance também De a gente olhar bem o público, né? Você vê o que o pessoal está gostando mais Aí você acaba indo por aquela Seguindo aquela linha ali Então, se você está tocando Certamente o pessoal está dançando Você continua, né? A gente não pode mexer em time Que está ganhando Então, a gente costuma fazer isso Se você está tocando axé O pessoal está gostando Vamos tocar Se você está tocando MPB O pessoal está curtindo Está tranquilo Está ali namorando Está curtindo aquela vibe Legal, gostosa A gente continua Então, assim E atende a pedidos também A gente tenta, sabe? Atender todos os tipos de pedidos E fazer com que o pessoal Se sinta bem à vontade Em casa mesmo Quando eles vão para nos ver Principalmente você Que toca em vários bares da cidade Já é na Carol Então, precisa ter esse jogo de cintura mesmo Tem que ter um jogo de cintura Até aproveito o momento Para agradecer a todos os donos de bares Que me dão a oportunidade De mostrar meu trabalho A minha voz Vai um beijo especial para todos vocês Dá para fazer um pouquinho? Eu falei de sertão, sertanejo Você me disse que toca também Paula Fernandes, não é isso? Isso Quem está em casa? Eu quero ser para você A lua ilumina o sol Que vai acordar todo dia Para te fazer todo o meu amor Eu quero ser para você Braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso seu Serei feliz por amar você Se eu vivo para você Se eu canto para você Para você Ana Carol Naves Você participou do concurso, no concurso nacional Você também Me fala um pouquinho dos seus planos para o futuro O que você pensa para o seu futuro enquanto cantora? Bom, agora eu estou Eu voltei a estudar Estou fazendo faculdade de computação Lá na IFTM Fazer propaganda lá no instituto Um beijo também para o pessoal de lá E estou gravando o meu CD E até gostaria de agradecer também ao Endro Que está me dando uma super força Nós já estamos na quarta música Já praticamente finalizada E é uma alegria imensa Poder gravar as músicas que eu fiz Que a Larissa juntamente comigo também fizemos Então é uma alegria imensa Entrar no estúdio para cantar uma coisa Que surgiu de você De um sentimento seu De uma escrita sua Que está saindo do papel Então é muito gratificante Você poder cantar o que é seu Porque normalmente Quando a gente canta em bares A gente interpreta Não tem como você chegar no barzinho E falar Vou cantar duas horas músicas minhas Até mesmo que as pessoas Não tenham essa referência Não conhecem Agora sendo um CD É interessante por isso Porque você entra no estúdio Para cantar as suas músicas Aí a partir dali As pessoas vão conhecer o seu trabalho Aí depois Você pode abranger um espaço maior no mercado Canal, e a questão da inspiração? A inspiração para compor? De onde vem? É paixão? São fatos do cotidiano? De onde vem a inspiração para um compositor? Essa pergunta é interessante É paixão, é amor E a gente usa muito histórias Que acontecem Que a gente vê de amigos Que sempre confidenciam alguns fatos Então a gente aproveita Essas oportunidades também Das histórias alheias Então é interessante isso E a Larissa também Ela sempre está compondo comigo Então a gente senta e fala Nós vamos falar de quem hoje? Ou nós vamos falar da história de quem hoje? E vai surgindo Ela fala uma frase Eu falo outra E no final Dá tudo certo Dá tudo certo Larissa, como foi essa experiência em Salvador? Nossa, foi assim Muito interessante Valeu mesmo a pena Inclusive com a Ana Subiu no palco Com o Zé Cabaleiro Então nós tivemos a oportunidade De conhecê-lo Foi bem interessante Divertimos Conhecendo pessoas diferentes Além disso Ela pôde mostrar o trabalho E a música na qual nós compomos Então ficou legal Foi bacana E a Claudia Leite Mandou um beijão pra você também Ficou com saudades E qual que é a sensação De tocar com o Zé Cabaleiro, Ana? Nossa, é assim Não tem jeito nem de descrever O que acontece Porque nós estávamos lá Embaixo De repente o pessoal já chamou E nós já fomos E conhecemos E até conhecemos O filho da Baby do Brasil E o Pedro Estava lá também Que é um grande músico Cantou com vários nomes Ana Carolina De Havan E assim É uma experiência única E cantamos no Pelourinho também Onde tinha a oportunidade Do violãozinho A gente estava lá Cantando E fazendo O que a gente mais gosta mesmo Que é cantar Que é a música O papo está gostoso Mas nós vamos ter que encerrar Esse segundo bloco E antes de ir para o intervalo Eu quero mais um pouquinho Dessa mistura Café com leite Vamos lá? Vamos lá Eu estava triste Tristinho Mas se engraçaria Top Mandou uma grela Na passarela Eu estava só Sozinho Foi solitário Que é um palestano Que é um calastron Araque caipano Todo mais novo Que banda de rock Que é um palhaço No cinto Vossoque Mas ontem Eu recebi um telegrama Que era você De Aracaju Ou de Uberlândia Sendo negro Sinta-se infeliz Porque no mundo Tem alguém que diz Que muito te ama Que tanto te ama Que tanto te ama Que tanto te ama Por isso hoje eu acordei Com uma vontade da Nath Manda flores ao delegado De bater na porta do vizinho Deseja bom dia De beijar o português na padaria Hoje eu acordei com uma vontade da Nath Manda flores ao delegado De bater na porta do vizinho Deseja bom dia De beijar o português na padaria Manda flores ao delegado Eu acordei com uma vontade da Nath Manda flores ao delegado Manda flores ao delegado De bater na porta do vizinho Deseja bom dia Quanto vale a sua consciência? Normalmente, quando as pessoas cometem atos que vão contra aquilo que elas acreditam e agridem os outros gratuitamente, elas perdem o sono. Mas isso é apenas o começo. Quando você trai a sua consciência, acaba ficando com vergonha de si mesmo, além de se sentir sem graça na frente dos seus amigos e acabar se fechando em um mundo solitário e egoísta. Pequenas pisadas na bola um dia podem se transformar em grandes problemas para você e até se transformarem em desvio de caráter. Quando esse dia chega, você perde a confiança dos seus amigos e das pessoas mais próximas. Ninguém mais se relaciona com você por amizade, apenas por interesse. O problema é que chega um dia em que ser seu amigo não importa mais e você não pode mais contar com ninguém. Os institutos federais já oferecem cerca de 400 mil vagas para jovens de todo o país. Mas o Brasil quer mais e o governo está trabalhando para isso. Nos próximos três anos serão implantados 208 campos. Já em 2012, estarão funcionando 88 unidades em 25 estados. No total, serão criadas mais 200 mil vagas em todo o Brasil. Vagas que vão chegar para você que mora em Minas Gerais, com os novos campos de Contagem, Montes Claros, Sabará, avançados de Betim, Ouro Branco, Ribeirão das Neves, Passos e Pouso Alegre. Vai ajudar a cidade a crescer porque vem estudante de fora da região. O impacto social e econômico que já se percebe com a criação desse instituto aqui na cidade é extremamente grande. Conheça as oportunidades de formação que o Brasil oferece para você. Mais informações no portal do MEC. Ministério da Educação, Governo Federal. Nós estamos de volta com o Talentos da Terra. Hoje recebendo aqui a Ana Carol Naves e também a Larissa, que é a compositora dela e também a empresária. Ana Carol, você já falou para a gente que vários palcos estão aqui na cidade, festas. Tem alguma história engraçada? Algum fã mais assanhadinho? Já ganhei garrafa de uísque, já recebi propostas de casamento, já ganhei bombom. Bombom refrigerante direto a gente recebe. Não é engraçado. São situações embaraçosas. A pessoa chega e eu acho muito engraçado. Porque eu sei que eu sou artista por tocar e tal, mas eu não me vejo como um astro. Então eu acho muito engraçado quando alguém chega e fala, me dá um autógrafo. Eu começo a ir, porque assim, para mim é engraçado isso. É uma situação bem engraçada. E você já tem o pessoal que te acompanha, já sabe os locais que você toca e que você canta. E o pessoal vai lá para te ver? Você tem esse pessoal, esse público fiel? Tem. O pessoal que sempre vai, quando pode, acompanha. Como eu falei no início, não dá para ficar acompanhando todos os shows, né? Porque as pessoas têm a vida delas e tal. Mas sempre que podem, estão juntas, estão ali dando aquele apoio, aquela força. É muito interessante, é muito importante também. Quando você está do lado de cá e tem alguém conhecido sentado lá do outro lado, você fica realmente muito feliz. Você falou para a gente no Otobloco que você está preparando um CD, né? Isso. A questão, vocês estão compondo, as músicas são quatro músicas já. Vocês pensam também em um DVD, um projeto mais tarde, um projeto futuro? Eu vou esperar o CD ficar pronto primeiro. Aí, posteriormente, a gente pensa no DVD. Mas, assim, pensa assim, no íntimo, no subconsciente sempre vem a ideia de gravar as músicas tendo a imagem do artista. Porque é muito interessante quando você pode associar aquela voz na imagem. Então, eu penso assim. Mas não por agora. Primeiro, eu estou focando mesmo no CD. E qual é o seu sonho, Ana Carol? O seu sonho enquanto cantora? O meu sonho enquanto cantora é levar a minha música. Eu acho que não tenho grandes sonhos. Também não posso ser hipócrita ao ponto de falar que eu não quero fazer sucesso. Eu quero, sim, atingir um público maior, né? Mas com a minha música, com o que eu escrevo, com o que eu realmente acredito, com o estilo que eu gosto. E é isso. Então, atenção aí, pessoal. A Ana Carol está aqui. Quem quiser levar a Ana Carol para fora, para poder... Outros palcos, né? Além de Uberlândia, ela já foi para Salvador, São Paulo. Quem quiser levar a Ana Carol, ela está disponível. Vocês duas me contaram que fizeram uma composição meio um forrozinho, é isso? É, ficou bem... Bem uma música bem zen, bem forró, bem, né? Dá para... Dá para fazer um trechinho? Fazer um pedacinho então. Fazer um pedacinho então. Chore de amor, chore de paixão Agora chora, chora por mim então Chore de amor, chore de paixão Agora chora, chora por mim então História de amor, a qualquer hora Está arrependido e quem comigo quer ficar Que liga no trabalho, nos vizinhos, na escola Arrependido, me pedindo para contar Chorei de amor, chorei de paixão Agora chora, chora por mim então Chore de amor, chore de paixão Agora chora, chora por mim então Muito legal, parabéns aí pela composição A música pega né, esse ritmozinho gostoso Clima legal Letra chata né, chorei de amor, chorei de paixão Agora chora, chora por mim então É uma coisa né, mas é aquela questão do forrozinho O sertanejo sempre tem essas temáticas assim né Tem, tem, tem que ser bem repetitivo para o pessoal gravar né E além disso, o repertório, além do forrozinho Tem mais MTB, alguma outra coisa, algum outro ritmo diferente? Tem um ritmo que a gente pessoal sempre pede Que é seu Jorge né, essa música mais animadinha né O Samba Rock hoje está em alta né Está em alta, o pessoal tem gostado muito, tem pedido muito Seu Jorge veio aí para isso né, para colocar o Samba Rock em evidência mesmo Acho que ele tem feito o papel dele bem, bem feito mesmo E para quem quiser encontrar a Ana Carol, tem um blog, tem um site, Twitter, Facebook Como é que faz? Quem quiser me encontrar é www.anacarolnaves.com.br E o Facebook é Ana Carolina Naves, que é né, eu uso esse nome Twitter é Ana Carol Naves E lá tem todos os contatos Todas as informações, tem uma agenda E quem quiser me encontrar pessoalmente, é só olhar a agenda e onde eu estou Que serão bem vindos Sempre aqui em Uberlândia, região Isso, sempre por aqui Ok, Larissa e você também nesse projeto paralelo então Às vezes você toca com Carol e às vezes você fica ali agenciando Ali, aqui, um bar ali Isso, mais agendando datas, no caso, para ela né E nós estamos acreditando muito que este ano de 2012 As nossas músicas vão bombar aí com a galera E daqui a dias eu quero ser empresária da Larissa Que ela está com um projeto legal também de DJ e tal Então fiquem de olho nos DJs Então aqui é rock, pop, DJ? DJ é uma bagunça Então, infelizmente, nosso tempo acabou Eu quero agradecer a audiência de quem nos assistiu em casa E assim, parabéns pelo trabalho de vocês E eu quero ouvir mais uma música É uma música do CD novo que vocês, né? A letra, a composição é de vocês, né? É, Meu Viver Meu Viver Ó, Talentos da Terra volta na semana que vem E a gente fica por aqui com mais um pouquinho do som de Ana Carol Naves E também com a presença da Larissa Um beijão pra família Esqueci Fazia tempo que eu não me sentia assim O frio por dentro Só de você olhar pra mim E nos meus pensamentos Sua imagem ficou O que eu tô querendo É viver Um grande amor Vem Vem Vem, fica perto de mim Meu coração tá afim De viver Só por você Vem Porque a saudade é demais Só você me satisfaz Vem completar meu viver O que eu posso Fazer para te convencer O que eu quero É simplesmente amar você Então não pense Que estou tentando te enganar O que eu não consegui Foi, irmão Me apaixonar Vem Vem, fica perto de mim Meu coração tá afim De viver Só por você Vem Porque a saudade é demais Só você me satisfaz Vem completar meu viver Amém